Patrícia Herando, Júlia e Jorge. Uma salva de palmas para esse vídeo. Eu gostaria que todos sentassem para assistir a apresentação. Isso, muito bem. Pode começar. Eu venho pedir ao vento, dar uma volta no universo. Eu venho pedir ao vento, dar uma volta no universo. Eu venho pedir ao vento, dar uma volta no universo. Amém. 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 Amém.